É um reconhecimento e até um agradecimento à missão da comunicação social e de todos os comunicadores. E graças à comunicação social, a mensagem chega a todos os cantos do mundo. Mas ao mesmo tempo, é esse apelo de responsabilidade e até de corresponsabilidade, e do modo especial aqueles que têm esta inspiração cristã e se identificam com o Evangelho, de sentirem este apelo do Papa a falar com a inteireza do coração. Aquilo que a doutora Sílvia Monteiro hoje nos comunicou, e ela como especialista não apenas da anatomia do coração, mas do pulsar desse mesmo coração do lado esquerdo e do lado direito, de sentir com compaixão o sofrimento e a realidade do outro, é nós irmos ao encontro da própria realidade, da verdade, da boa ou da menos boa notícia, que tem que ser comunicada, ou até da má notícia, mas não dando os tons de quem está simplesmente à secretária ou diante do computador a escrever, mas de quem vai ao encontro da verdade e da autenticidade, e até do contraditório, porque não basta a primeira notícia que chega, mas precisa de ser confirmada e fundamentada.